Bom pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho com os materiais da Brevante, temos aqui agora para apresentar o 2612, um material mais rústico, que tem uma boa saída inicial, ele se destaca na questão do arranque inicial, é um material muito sadio, o qual a gente pode observar, sistema de flores deles, também a questão de estresse hídrico, é um material que aguentou 30 dias, não teve muita requeima na parte do bacheiro, é um material que vem se destacando também em uma caixa produtiva muito boa, e assim, é um material também que tolera solos, tanto solos argilosos como solos mais arenosos, e vem se destacando esse ano, e a gente espera ter uma boa produtividade com esse material. É um material muito sadio, com como, bem resistente, todos esses materiais vêm tratados com demacoro e poncho, e assim, já estamos fazendo reserva desses materiais para as próximas safrinhas. Venha fazer também, garantir a sua reserva junta e integrada.